Dicas de Pio Assassinos por Natureza, Natural Born Killers, data de lançamento em 94, diretor Olive Stone, roteiro Kent Tarantino, elenco Wood Harrison, Juliette Lewis, Robert Downey Jr., Tom Sizemore e Tommy Lee Jones, ok? O gênero é comédia dramática, ação policial. É a história de Mickey Knox e Mallory Wilson, que são um casal típico, que após matarem o pai abusivo dela, eles embarcam uma viagem sangrenta que faz mais de 50 vítimas. Uma versão moderna do casal Bonnie e Clyde, com artes psicodélicas e muito rock pesado, valeu? O Eterno Homem de Ferro faz a participação, o Robert Downey Jr., como um jornalista sensacionalista, que faz qualquer coisa por uma entrevista com o casal e chega a participar de uma rebelião, de uma prisão. E Tommy Lee Jones interpreta um detetive implacável e serve de contraponto para que tenhamos uma empatia com o casal e sua fuga.